Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JRT Curiosidades e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre algumas movimentações que vêm acontecendo em Curitiba, São Paulo e no Rio de Janeiro e que muitas pessoas não vêm se apercebendo do que está acontecendo. Esse vídeo aqui é mais um alerta para você prestar atenção na sua importação porque a coisa está andando, mas você tem que tomar um certo cuidado. E nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia e com certeza se você prestar atenção nesse vídeo, esse vídeo pode ajudar você. Ficou curioso? Quer saber mais sobre isso? Então se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, como não é segredo para ninguém, muita gente nova chegando no canal, mais de mil pessoas chegando por mês no canal, graças a Deus, parece que a coisa deu uma mudada. Então assim, se você é uma dessas novas pessoas, preste muita atenção nesse vídeo aqui. Esse vídeo vai ter informações do começo até o fim que podem ser fundamentais para você receber a sua importação o quanto antes. Do que se trata isso? Você foi lá, fez a sua importação, a sua importação foi enviada. Beleza. Algumas pessoas têm algumas dúvidas referentes a isso. Primeira coisa, uma fiscalização que está acontecendo na China, que o QNL fez uma parceria com o Correio. Se você não sabe disso, o QNL é a empresa que faz o transporte lá na China. Tem uma filial do QNL aqui no Brasil, QNL.br, que faz as entregas da aba do Brasil, que é a aba AliExpress do Brasil, mas isso é só aqui no Brasil. A parte lá na China, eles estão fazendo uma fiscalização e essa fiscalização está criando lentidão na sua importação. Motivo pelo qual a gente orientou os inscritos do canal para não fazer compras mais desse ponto para frente, para evitar de ter que pagar taxas a partir do dia 1º do 8º. Beleza? Essa parte está bem tranquila. Bom, primeira coisa, por onde você vai acompanhar e por que você vai acompanhar por lá? Até quando vai valer essa dica? Você vai acompanhar pelo Minhas Importações e presta bem atenção nessa parte. Você vai entrar lá no Minhas Importações. Ah, é onde que é o Minhas Importações? Tem gente nova no canal e está fazendo essa pergunta. Site do Correio, www.correios.com.br. Você vai procurar a sua área lá, Minhas Importações. Vai colocar lá na barrinha de busca. Sabe aquela barrinha de busca? Barrinha de search que eles falam? Você vai digitar lá o seu código. E se ele já estiver disponível para busca, o funcionário já tiver cadastrado ele aqui no Brasil, vai aparecer para você o seu item lá, para você cadastrar o seu documento, o seu CPF. Vincular. E daí vai ficar como documento vinculado. Beleza. Você foi lá e fez esse passo. Fica atento a algumas coisas que estão acontecendo nesse momento. Algumas vezes a sua encomenda leva um reset. Você olha ela lá no seu rastreio, lá do seu aplicativo de rastreio. Ela continua lá, mas de repente ela some do Minhas Importações. Isso é normal acontecer? Eles fazem isso para zerar o tempo. Como se dissesse para quem fiscaliza lá, tipo assim, nossa, a encomenda do cara nem entrou no Brasil ainda. Mas você já viu ela lá no Minhas Importações. Às vezes ela fica 10, 15 dias parada lá. De repente ela some. E daí ela entra de novo e você tem que fazer o cadastro do CPF. Muita atenção nesse momento. Que se você demorar para fazer o cadastro, você vai ficar com a sua encomenda parada em Curitiba. Outro ponto. O vendedor vai lá e te passa um código NLBR, NABR, NXBR, os códigos N e o código N. Aí qual que é a diferença dele? É mais rápido? É mais taxado? É mais taxado? A única coisa diferente é que o código N deveria ser mais rápido porque não precisa de você colocar o CPF. O CPF já entra automaticamente no Minhas Importações. Só que por uma manobra muito ardilosa da nossa estatal de transporte, o que acontece? Eles trocam, depois que é enviado para você o NLBR, NA, NX, por um LXCN, LBHK ou LESE. E aí você tem que colocar manualmente e a maioria das pessoas não sabe disso. Ah, como é que eu vou descobrir? Aplicativo, parcel, track, rastreamento, o desenvolvedor chama Pavel Tsunove. Você vai achar ele na lojinha de aplicativo do Google, do seu telefone Android. Você vai lá, é uma bolinha com três caixinhas dentro, é azul esse aplicativo. É uma bolinha com três caixinhas dentro, chama parcel, track, rastreamento ou alguma coisa desse tipo. O desenvolvedor é Pavel Tsunove. Você joga o aplicativo lá, ele vai aparecer um código embaixo diferente. Por exemplo, você joga um NLBR lá com três dígitos, vai aparecer um código LXHK ou LXCN ou LBHK, alguma coisa embaixo. Pronto, você já sabe que aquele código é o novo seu. Você vai jogar ele no Minhas Importações, ele vai pedir para você vincular o CPF. E aí sim ele vai andar. Tem gente que não sabe disso, ainda está perguntando esse tipo de coisa. Mas você já fez toda essa parte, já olhou tudo isso, essa parte já está resolvida. Você já olhou o código, você já lançou esse, olhou se está vinculado lá, o seu código está vinculado. Você foi taxado. E aí entra a mensagem, pagamento confirmado. A partir do momento do pagamento confirmado ou encomenda liberada, o Minhas Importações não serve mais para você. O Minhas Importações, ele só vai atualizar hoje, na atualidade para você, até ele resolver a situação de taxação. Então, ele deu encomenda liberada, encaminhada de Curitiba para Curitiba, que é Pinhais, ou pagamento confirmado, a dali para frente não interessa mais para você. Você vai olhar no seu aplicativo de rastreamento, recomendo usar o Parcel Track Rastreamento, que você vai ter uma certa segurança dele atualizar. E aí alguns tempos que você pode esperar, isso é sempre uma dúvida que o pessoal tem e pergunta aqui no canal, principalmente quem é novo. 30 dias em Curitiba, reclame. Ah, posso reclamar antes? Se você reclama antes, às vezes você, por exemplo, reclama no dia 20, às vezes no dia 21 o seu item ia andar. Acontece. E aí você vai queimar um cartucho que depois você poderia precisar dele. De Curitiba para outro lugar, Curitiba para Cajamar, para o Rio de Janeiro, para Indaiatuba, para Jaboatão, qualquer localidade que não for parada em Curitiba, qualquer localidade entre as partes, 14 dias. Se ele passar, ele deu três dias, no décimo quarto, reclame. Ah, e como é que eu vou fazer essa reclamação? Site do Correio, desce até embaixo, fale conosco, manifestação e coloca como objeto violado. Aí falaram que não estava dando certo, eu tentei essa semana e consegui fazer de novo. Então assim, não sei exatamente o que estava acontecendo. Se você tiver dificuldade para fazer login, parte superior, canto direito, tem uma portinha lá, para você o canto direito vai estar aqui. Tem uma portinha no canto superior, você consegue fazer o login lá. Faça o login na hora que você for fazer e daí fica mais fácil para você. Beleza? Então assim, essas são as dicas fundamentais para ajudar você a resgatar o seu item. Tem uma série de pessoas que estão falando que os itens estão sendo encaminhados. Agora diminuiu a quantidade de itens sendo comprados, então tem muita coisa sendo despachada agora. Então fica atento a essas movimentações. Para não perder o bonde. Lembra aquela história dos 800 mil pacotes? Não mais. Agora, essa semana, daqui para frente, a gente começa a ver o número de pacotes entrando diminuir, cair drasticamente. E a partir daqui, a sua encomenda é para sair fora. Então assim, se você estiver atento a esses passos que a gente falou nesse vídeo aqui, muito provavelmente as suas encomendas vão andar. As minhas encomendas agora começaram a decolar, começaram a andar. Então fica atento a esses passos que vai funcionar para você também. Amanhã a gente tem live aqui no canal das 18h às 21h. Te espero lá. A gente responde todas as perguntas. Espero poder ajudar você também. Se não é inscrito, já sabe. Se inscreve. Ative o sininho. Eu sou o Simões Júnior. Você está no JRT Curiosidades. Um abraço a todos. Fique com Deus e... Vem comigo.